Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá, querida! E hoje eu vim falar sobre plantar a lua. Maluísa, o que é plantar a lua? Plantar a lua é um ritual que você usa a sua própria menstruação diluída em um pouco d'água pra você regar plantinhas, pra você colocar na terra e usar os nutrientes da sua menstruação pra nutrir as suas plantas. Maluísa, por que alguém faria isso? Bom, eu considero plantar a lua como uma forma de ressignificar a minha relação com a minha menstruação. Porque, assim, pra sociedade a menstruação é tido como uma coisa indesejável, suja, imoral, desconfortável, desagradável, nojenta. Só que não é nada disso. Como a gente vive numa sociedade patriarcal e capitalista, a gente tem essa noção de produtividade linear. Como se as pessoas precisassem estar num estado constante de produtividade linear, reto. Só que as mulheres e as outras pessoas que menstruam, que têm útero, como homens trans e pessoas não binárias que têm útero, são cíclicas. Assim como a própria natureza é cíclica. A lua tem a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, daí ela mingua, tem a lua minguante, aí depois tem outra lua nova que cresce, fica cheia e mingua. Também tem as estações do ano, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono. E nós também somos cíclicas. Por isso que muita gente chama a menstruação de lua interna. E por isso que esse ritual de regar as plantas com menstruação chama plantar a lua. E assim, a menstruação ela é poderosíssima. Como se fosse um renascimento mesmo. É um momento que a gente fica super intuitiva, super sensível, a gente fica mais introspectiva. Muitas culturas matriarcais e ancestrais ritualizavam a menstruação, respeitando e dando importância pra esse momento, assim, que é tão importante de renovação do ciclo das mulheres. E se você for pensar, esse sangue dali seria gerado uma nova vida. Tipo, se você tivesse engravidado, seria esse ambiente que seria os nutrientes pra gerar uma nova pessoa, né? Uma nova vida. Então é um sangue muito rico em nutrientes mesmo, assim, comprovadamente. Então já ia no vídeo, querida! Então pra me reconectar com a minha menstruação, eu criei alguns rituazinhos que me ajudaram a aceitar mais a minha menstruação e a ver beleza nela, assim. Um deles é o fato de que eu sempre quando eu menstruo eu uso vermelho. Eu tenho esse ritual, ele é meu, eu que inventei, tirei da minha cabeça. Tanto que hoje eu estou menstruada e desvermelha. Olha que maravilha, gente! E eu gosto de usar vermelho porque é uma cor de muita energia, de muita força, paixão. E também a cor da menstruação, né? A cor do sangue. Então é uma forma de eu colocar uma energia pra fora, já que eu tô num momento de tanto recolhimento, de tanta introspecção. E pra mim é simbólico, assim. Eu gosto. Outra coisa que eu acho massa de fazer durante a menstruação é masturbação. Porque ajuda com cólica, ajuda a relaxar o útero, ajuda a gente a ficar toda maravilhosa, relaxada, né? Então como é um momento de me conectar comigo mesma, eu acho gostosinho, assim. Bater aquela ciririquinha é gostosa. Eu gosto também de fazer umas artes, de escrever, de ler poesia, de... Às vezes eu dou uma desenhadinha, assim, só pra dar uma liberada. Canto bastante, eu gosto bastante de cantar, dou uma minha batucadinha. E eu gosto de fazer essa coisa de realmente prestar atenção no meu recolhimento e na minha conexão comigo. Então eu tento me afastar um pouco de redes sociais, tento sair menos, ficar mais dentro de casa, descansar mais. Eu acabo dormindo mais quando eu tô menstruada. Porque eu acho que as minhas energias realmente estão muito voltadas pra dentro. E agora, um dos rituais que eu coloquei na minha menstruação é esse de plantar a lua. Se inscreve no canal, querida! Maluísa, como é que coleta esse sangue? Então, eu conheço duas formas, né? Que a primeira é usar o coletor menstrual, que é aquele coletorzinho de silicone que você insera na vagina. Ele coleta o sangue. E aí eu só, tipo, pego, tiro, coloco numa garrafa de vidro, que eu só uso pra isso. E aí enche d'água, até a garrafa deve ter um litro e meio. E aí eu rego a minha planta com isso, as minhas plantas com isso. Eu não sei se é a diluição correta, mas eu também acho que esses tipos de processos intuitivos, ritualísticos, não precisa ter uma medidinha muito certa. Vai seguindo o seu coração, entendeu? Faz com que o seu coração não dá, que vai dar certo. E eu tô fazendo, assim, essa medida de mais ou menos um litro e meio de água pra cada coletor menstrual cheio e tá dando certo, minhas plantas tão gostando. Você também consegue coletar se você usar absorvente de pano, tipo essas calcinhas absorventes ou um absorventezinho de pano mesmo. Você coloca num balde d'água, um pouco d'água, deixa lá até sair todo o sangue e tal. Usa essa água e, sei lá, o seu absorventezinho e reutiliza o normal. Se você usar absorvente descartável, não dá pra fazer isso. Infelizmente, não dá pra coletar o sangue num absorvente descartável porque sai muito químico. Por mais que você coloque ele na água, ele vai soltar um químico, que também faz muito mal pra gente. Então, né? Nem é bom a gente ficar usando absorvente descartável. E aí não dá pra fazer. Então é isso. Eu pego essa água com sangue, rego minhas plantinhas, vou entumindo coisas boas, vou desejando mais autoconhecimento, vou desejando coisas boas pra planta, desejando que as plantas cresçam com esse nutriente. É uma forma de devolver pra terra esses nutrientes, assim. Porque antes, quando eu não plantava a minha lua, eu pegava meu sangue, eu já usava coletor menstrual já há um tempo, e aí eu jogava fora aquele sangue, eu via ele indo ralo abaixo, assim, como se fosse lixo, sabe? E eu não sei, me dava uma dó, assim, eu olhava aquele sangue indo embora e eu ficava tipo, ai meu Deus, tá indo embora meu sanguinho tão precioso, sabe? Tipo, e aí depois que eu descobri isso na internet mesmo, esse lance de que as mulheres pegavam sangue, e diluíam em água e começavam a regar a planta com esse sangue, como uma forma de ritual também, mas como uma forma de nutrir as plantas, eu resolvi tentar. Aí eu comecei a fazer isso já tem alguns meses, e mano, as minhas plantas gostam muito, assim. E tipo, eu fico felizinha por estar podendo reciclar e reutilizar esse sangue, e as minhas plantas ficam muito felizinhas, assim. Você pode ver essa foto de antes e depois da minha samambaia, olha como ela tava. Antes, quando eu comecei a plantar a lua, foi a primeira vez que eu plantei a lua, essa foto. E olha como ela tá agora, depois de... Eu não sei quantos ciclos se passaram, eu vou chutar aí uns 5, 6 ciclos. Olha como tá a minha samambaia, depois de uns 5 ciclos plantando a minha lua nela. Ela tava quase morrendo, quase perdi essa aqui, gente. E aí eu comecei, eu troquei ela de lugar, comecei a plantar a minha lua nela, e ela tá super feliz, super maravilhosa, cheia dos brotinhos novos aqui, tá vendo? E eles estavam super pequenininhos, antes de ontem estavam super pequenininhos, e aí eu coloquei, contei a lua nela, os brotinhos cresceram com vigor. Olha, vai dar um monte de folha nova. Eu ouvi dizer também que outra forma de você reciclar o seu sangue, que vocês mesmas me falaram nos comentários dessa foto, se eu não me engano, é de usar ele como máscara facial, skin care, querida. Porque dizem que o sangue menstrual, como ele é cheio desses nutrientes, ele é um ótimo cicatrizante. No banho, você pode pegar o seu sangue do coletor menstrual, fazer uma máscara de beleza, bem maravilhosa, tomar seu banho, e depois você tira, lava, maravilhosa. E aí ajuda a cicatrizar as espinhas que você teve na menstruação. Olha que genial! Eu nunca fiz esse ainda, mas eu vou fazer. Aproveitar que eu tô menstruando ainda, que tá saindo bastante sangue ainda de mim, vou fazer. E se você tá achando nojento, ai, Luísa, que nojo, eca, saiba que o útero e a vagina são os órgãos mais limpos do corpo de quem possui vagina e útero. Pois é, muito mais limpo do que esse celular aí que você tá segurando agora na sua mão, cheio de bactéria, tá, querida? A real é que os nossos corpos e os nossos fluidos e que tudo que vem da gente também é natureza. A gente é parte da natureza e é importante a gente se reconectar com isso e ir pra viver melhor mesmo. Então é isso! Espero que você tenha gostado dessa dica, planta a sua lua, faz o skincare com a menstruação, não é nojento, juro pra vocês, é limpinho, não tem cheiro. O cheiro só aparece no absorvente descartável, que daí fica ali, mistura com os químicos, fica muito tempo ali, aí o cheiro desenvolve, mas do coletorzinho mesmo sai sem cheiro. E se você misturar com água, não tem cheiro nenhum, e se você lavar depois no banho, tem menos cheiro ainda, então quer dizer, não é nojento, juro pra vocês que é bem de boa e as plantas adoram, tá, querida? Um beijo, querida!